Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O governo chinês exige que igrejas retirem os 10 mandamentos, referência aos 10 mandamentos. A perseguição contra a igreja na China continua, está digamos que cada dia pior. A nova diretriz ocorreu depois que em um primeiro momento pediu-se a que uma denominação protestante eliminasse o primeiro mandamento, que faz referência a não terás deuses alheios diante de mim, pois Xi Jinping não estava de acordo com esse mandamento. Nós sabemos que lá na China, se você não faz o que o governo manda, se a igreja não faz o que o governo manda, ele digamos que manda ela acabar, destrói ela, assim como aconteceu também com muitos padres presos e etc. Estão querendo pressionar, digamos que a igreja católica e também as denominações protestantes que lá se tem. Aqui tem até um depoimento de um, digamos que pastor, que disse a Bitter Winter, abre aspas, O primeiro passo do governo é proibir as mensagens religiosas, em seguida retirada as cruzes e começa a implementar os 4 requisitos, ordenando que a bandeira nacional e os valores socialistas centrais sejam colocados nas igrejas. Em seguida, câmeras de vigilância são instaladas para monitorar os fiéis e as atividades religiosas. O último passo é substituir os 10 mandamentos pelos discursos de Xi Jinping, disse esse digamos que autotitulado pastor, que preferiu ficar anônimo. Nós sabemos muito bem o que ocorreu com a nossa santa igreja, tantos fiéis e padres que morreram por não obedecer tamanho estado apóstata, tamanho estado horrível. E o Vaticano já também se pronunciou contra essas censuras e etc. Só que o governo chinês, ele não, digamos que dá muita bola para a Santa Sé. Por mais que recentemente se tenha feito um acordo, digamos assim, o governo chinês jamais vai deixar, digamos que, querer propagar o socialismo dentro da igreja, no altar. É triste, a perseguição na China não acabará tão cedo, até que o governo domine totalmente a Santa Igreja Católica, até que faça o Papa desistir do Evangelho e querer aderir a este cronograma socialista, qual o Papa já, digamos que, várias vezes criticou. Socialismo é isso mesmo. É bancada ao ateísmo, bancada a ideologias erradas e a idolatria ao homem. A gente vê isso muito nos estados socialistas. É realmente isso que ocorre. Não tão distante, o mundo já assistiu, digamos que o estado mandar destruir algumas igrejas católicas, retirar também cruzes, referências a Jesus, a Bíblia, e para se substituir pelo estado, o estado chinês, o estado socialista chinês. Que isso fique de lição para esses pastorais da juventude, essa galera da teologia da libertação, o que o socialismo realmente é. Censura, morte, apostasia e a ideologia do anticristo. Espero que as pessoas da China que são católicos permaneçam na verdadeira igreja e que reneguem sempre a esse socialismo. Mesmo que sejam martirizadas, mesmo que venham a vir mais, digamos que, perseguições, não podemos apostasar assim como se o governo quer. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos.